Então Celinha, tema da moçada. É uma música minha, do Guto, do Niltinho e do Gererê. Tema da moçada. Um, dois, um, dois, três, quatro. Tema da moçada. 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 Amém. 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 Com a chegada da Cida agora, presença da mamãe e a Cida, viu? Acabou de ser filmada agora, viu Cida? Ai, Chão. Deleza, Jô.